Perfeito, meu amor. Agora vamos pra casa. Ah, então o nosso novo gatuno é uma mulher. Talvez seja minha imaginação. Talvez não. Não. Magnífico. Eu sugiro que guarde o seu charme para o juiz. Até breve, Cavaleiro Sombrio. Apareça sempre. Você é muito gentil. Eu vou ter que aparar estas garras. Não! Ela deixou você para trás, não foi? Tchau. 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 Tchau.